Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Matheus Pereira não será mais jogador do Corinthians. O meio atacante será emprestado para o Awada do Emirados Árabes por quatro meses. Matheus estava animado com o projeto Alvinegro, mas acabou não sendo liberado pelo Awilau. O meio atacante tem contrato com o Awilau da Arábia Saudita. Seu vínculo é válido até junho de 2026. Entre o atleta e o Timão estava tudo combinado. Ele se mostrou satisfeito com o que o Corinthians mostrou. A ida para o Awada dos Emirados Árabes foi uma imposição da diretoria do Awilau, mesmo contra a vontade do jogador. O staff de Matheus Pereira entende que agora o atleta terá mais condições de negociar sua saída em definitivo no meio do ano. O Alvinegro Paulista estava esperando apenas o sim do time árabe e estava otimista em adquirir o meia por empréstimo. O Corinthians foi o clube que mais chegou perto da contratação do Matheus Pereira, apesar das várias investidas de outros clubes brasileiros. Nos bastidores, se dizia que o Timão deixaria de lado o projeto Felipe Coutinho, se conseguisse contratar o Matheus, era um ou outro. Na diretoria corintiana, a maior parte tinha preferência pelo atleta do clube árabe, principalmente pela juventude e competitividade que ele entrega nos gramados. Lembrando que Matheus Pereira tem 26 anos. E outra, o Awilau não iria liberar um atleta que teve um alto investimento. O clube árabe pagou 18 milhões de euros. Lembrando que o Awilau foi acionado na FIFA e passa por um processo de transfer banco. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!